Galícia, que honra Tati Gael Obrigada por estar aqui e cantar essa música comigo O prazer é todo meu, vamos pra cima! É pra falar de amor E quando estou longe me liga querendo saber aonde estou Fala que me ama, que me quer, que eu sou o seu amor Será que é verdade o que fala? Será que em você eu posso acreditar? Se estou perto, me esnobar, não quer me amar Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais meu coração, não quero te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se fui eu a culpa dessa peça pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Já me entendi de tudo, mas você não me quer mais Sua decisão é um Me segue, siga em mais Se for eu a culpa, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Talvez já tenha outra pessoa, alguém em meu lugar Talvez Eu pedi pra me contar De vez Vou chorar, vou sofrer, mas o tempo você vai curar Essa dor O que eu sinto por você é amor Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais meu coração, não quero te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se fui eu a culpa, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Mas ouça Amor é tudo Já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se fui eu a culpa, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Isso é Tati, Guelho e Galícia Amor é tudo A gente mostra pra que venha Amor é tudo Como é que eu posso gostar de alguém Que só me fez sofrer e nunca me fez bem Esse amor eu virei refém Sinto sua falta, mesmo sem querer Brigo com minha mente pra te esquecer E quando me dou conta, estou com você Laninha Tô perdendo as forças Amando quem não devo amar E por mais que eu me esforce Eu não consigo superar Um lado te ama, o outro te odeia Um lado te atende, o outro te bloqueia E por mais que eu tente, não tiro você da cabeça Um lado te ama, o outro te odeia Um lado te atende, o outro te bloqueia E por mais que eu tente, não tiro você da cabeça Coração tá me dando rasteira Que honra, Laninha, show! Galícia, que alegria tá com você, minha linda Agora é ela Canta, Laninha! Como é que eu posso gostar de alguém Que só me fez sofrer e nunca me fez bem Desse amor eu virei refém Sinto sua falta, mesmo sem querer Brigo com minha mente pra te esquecer E quando me dou conta, estou com você Vou perdendo as forças Amando quem não devo amar E por mais que eu me esforce Eu não consigo superar Um lado te ama, o outro te odeia Um lado te atende, o outro te bloqueia E por mais que eu tente, não tiro você da cabeça Um lado te ama, o outro te odeia Um lado te atende, o outro te bloqueia E por mais que eu tente, não tiro você da cabeça Coração tá me dando rasteira Galícia! Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola conta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz Que sente o meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade acertando no peito Pra tocar seu coração Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz Que sente o meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade acertando no peito Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz Que sente o meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade acertando no peito Por que não me pede pra voltar? Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que aprontar? Não é que te quero bem Amor Isso é Galícia Se eu te amei você me amou Foi loucura o nosso amor Te amar, te amar Quero tudo outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Não dá pra controlar Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que aprontar? Não vê que te quero bem Por que não contar? Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que aprontar? Não vê que te quero bem Amor Se te amei você me amou Foi loucura o nosso amor Te amar, te amar Quero tudo outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Que você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Foi gostoso demais Não dá pra controlar Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que aprontar? Não vê que te quero bem Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que aprontar? Não vê que te quero bem Por que não contar? Nem diz se tem outro alguém Por que aprontar? Por que aprontar? Por que aprontar? Não vê que te quero bem Não adianta Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que me escondeu Foi você que me perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto Meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas Do louco desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Essa flor não irá Vai girar uma goza de mel Esqueça o perfume Mas eu sou fiel Isso é Galícia Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que me escolheu Foi você que me perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto Meu telefone Meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas Do louco desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Essa flor não irá Vai girar uma goza de mel Desculpe Mas eu sou fiel Esqueça meu rosto E o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas Do louco desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Essa flor não irá Vai girar uma goza de mel Não tem mais Eu sou fiel Paga de bichão Mas quando bebe Liga toda a paixão Na ginelorim Calma que isso acontece Nas melhores famílias galicia Pasca! Tá correndo Me atinge Por histórias Tá bebendo E curtindo Na balada Eu já sinto O cheiro Da recaída É certeza Mensagem De madrugada Noribaque! Fala pra todo mundo Que tá superada E o álcool entra Saudade pra todo lado Olha o seu dedinho Buscando O meu contato E no auge do rolê Vai lembrar Vai beber Vai beijar a boca Errado E não vai me esquecer Mas depois do porre É que tu vai sofrer Mas depois do porre É que tu vai sofrer E no auge do rolê Vai lembrar Vai beber, vai beijar a boca errado e não vai me esquecer Mas depois do porre é que tu vai sofrer Mas depois do porre é que tu vai sofrer Eu quero ver Ei, Taylor e Maquinhos, teu bloquear será que resolve? Resolve nada, eu queria um perfil fake, mas não deixo de ligar pra essa danada Tá querendo me atingir por histórias Tá bebendo e curtindo na balada Eu já sinto o cheiro da recaída É cerveza, mensagem de madrugada Fala pra todo mundo que tá superado E o álcool entra a saudade pra todo lado Olha o seu dedinho buscando o meu contato E no álcool do rolê vai lembrar, vai beber Vai beijar a boca errado e não vai me esquecer Mas depois do porre é que tu vai sofrer Mas depois do porre é que tu vai sofrer E no álcool do rolê vai lembrar, vai beber Vai beijar a boca errado e não vai me esquecer Mas depois do porre é que tu vai sofrer Mas depois do porre é que tu vai sofrer Eu quero ver Valeu minha amiga Galícia, muito obrigado pelo convite Tamo junto É o bateiro e a raia nos paredões Asga! Galícia Galícia Tá difícil de te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Galícia Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Galícia Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Nunca pensei que eu fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou, foi como chuva de verão E me levou pro fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei que eu não vivo sem você O seu amor me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto que até o vento pode me dizer Porque agora sou feliz contigo Não darei motivos pra você fugir de mim Meu grande amor É minha estrela, é o meu céu Vem, por favor Eu quero provar do teu o meu Oh, meu grande amor 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 Meu grande amor É minha estrela, é o meu céu Vem, por favor Eu quero provar do teu o meu Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Em ti faltou fidelidade Em me sobrou ingenuidade Que covardia a mente com quem foi de verdade Amando pelo doido O sofrimento foi em dobro Pra mim foi sentimento Pra você foi só um jogo Nos cinquenta do segundo tempo Eu abri o olho Oh, meu grande amor Baby, você mentiu Por tanto tempo me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby, só me usou Por tanto tempo você me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby, só me usou Baby, só me usou Baby, só me usou Em ti faltou fidelidade Em me sobrou ingenuidade Que covardia, menti com quem foi de verdade Amando pelos dois, o sofrimento foi em dobro Pra mim foi sentimento, pra você foi só um jogo E nos cinquenta do segundo tempo eu abri o olho Baby, você mentiu, por tanto tempo me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby, só me usou Por tanto tempo você me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby, só me usou Baby, só me usou Baby, só me usou Baby, só me usou E aí 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 E aí